Item número 5. Projeto de Lei do Senado nº 337, de 2015. Acresce os incisos 18, 19 e 20 ao artigo 20º da Lei nº 8.036, de 90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, para permitir a utilização da conta vinculada ao trabalhador na quitação de débitos vinculados a imóveis de parentes de primeiro grau. Autor, senador Donizete Nogueira, relator, senador Paulo Paim, a quem conceda a palavra para a leitura do seu relatório. Sr. Presidente, o projeto em questão é uma proposta do senador Donizete Nogueira. Vem em exame desta comissão o projeto de Lei do Senado nº 337, de 2015, do senador Donizete Nogueira. O projeto modifica a redação do artigo 20º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. Permite a movimentação da conta vinculada ao Fundo de Garantia, na seguinte hipótese. Para a liquidação ou amortização extraordinária do saldo de obredor de financiamento imobiliário obtido no âmbito do sistema financeiro de habitação. Instituído pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, referente à imóvel adquirido por parentes de primeiro grau do titular da conta, a saber, filhos ou pais. Para a liquidação ou amortização de dívida de qualquer natureza referente a imóvel rural pertencente ao titular ou parente, no mesmo caso, do primeiro grau. Para a aquisição de imóvel constante de inventário, cujo inventário pertence à família do titular da conta. O projeto foi encaminhado à apreciação dessa comissão e da Comissão de Assuntos Econômicos...